Durante a sessão, os edis aceitaram o pedido de impeachment contra o prefeito Paulo Azeredo. Problemas no projeto e implantação da ciclofaixa levaram o morador do bairro Santo Antônio a encaminhar para a Câmara o pedido de cassação do prefeito. Sete vereadores votaram a favor e três contra. Roberto Bratz, Ari Miller e Dorivaldo da Silva, da bancada do PDT, não aceitaram o pedido de cassação. Entrou um novo pedido de cassação do prefeito municipal, agora o assunto é a questão da ciclofaixa da Capitão Cruz com todos os seus problemas, que a comunidade toda já sabe, inclusive com ações do Ministério Público e da Justiça. Mas o cidadão montenegrino achou por bem que a Câmara deveria se politicamente posicionar. Então nós, o PMDB já se reuniu, o diretor já se reuniu na outra ocasião, quando também entrou o processo e o PMDB de Montenegro tem uma posição muito clara. Se o requerimento, ele tiver fundamento, a base legal, nós sempre vamos votar favorável. Depois de votarem o pedido de impeachment, os edis aprovaram os projetos do executivo voltados à educação infantil que estavam na pauta da sessão. Entre eles, um recurso federal para que o governo municipal possa manter turmas na Escola Municipal de Educação Infantil, Ema Ramos de Moraes, no bairro Estação. Parte do dinheiro vai ser aplicado na qualificação dos profissionais que trabalham na instituição. Já a outra parte ainda não tem a aplicação definida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a SMEC. Mesmo sendo uma verba federal, o montante precisa de aprovação da Câmara de Vereadores para ser utilizado. Nós aprovamos esta noite, então, três projetos que são extremamente importantes na área da educação. O da educação infantil, que é a Ema Ramos de Moraes, é um recurso já do ano passado, do governo federal, do projeto Brasil Mais Carinhoso, da presidência, voltado especificamente para a educação infantil. E é um recurso a mais que o município recebe, 50% a mais do valor do Fundeb por criança, aquelas crianças que fazem parte do Bolsa Família, as famílias fazem parte do programa do governo federal da Bolsa Família. Então, o município recebe esse valor a mais. A EMEI Santo Antônio também vai receber um crédito especial de mais de 116 mil reais. O valor já foi incluído na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2015. Na escola, o montante vai ser aplicado na drenagem de água, que prejudica o uso de salas de aula em dias de chuva forte. Já teve esse recurso no ano, na LDO, no orçamento de 2014, mas o Executivo não conseguiu êxito na licitação. Então, por isso, ele está reapresentando para incluir na LDO novamente. Então, são três projetos, eu acho que importantíssimos para a educação de Montenegro. Espera-se que nós vamos fazer a nossa parte, que o Executivo, então, consiga licitar e consiga fazer com que essa verba chegue na ponta, que é o principal, que são os nossos atendimentos, as nossas crianças e adolescentes. Os vereadores também aprovaram a abertura de crédito de 190 mil reais para a reforma do prédio da Biblioteca Pública Municipal, localizado na Rua Capitão Cruz. A reestruturação do local vem sendo discutida desde que o acervo foi deslocado para o Parque Centenário. A reestruturação do local vem sendo discutido. A reestruturação do local vem sendo discutido. A reestruturação do local vem sendo discutido.